Seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. 3. Urgente Acaba de chegar uma triste notícia sobre o apresentador de grande nome Raul Gil do SBT e fãs fazem oração. O apresentador do SBT, que faz um grande sucesso há muitos anos, sofreu um acidente doméstico no mês passado. Ele já havia passado por uma cirurgia. O apresentador Raul Gil, segundo algumas informações, foi internado novamente no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Após exames, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico para passar por um novo procedimento. Ele se restabelece na unidade de terapia intensiva, UTI, e segue sob os cuidados da equipe comandada pelo médico Sérgio Flávio de Albuquerque Felizola. Até o momento, não há informações de sua assessoria de imprensa sobre o estado de saúde do apresentador e nenhuma autorização para divulgar o estado de saúde do paciente pelo hospital. E você, conhece o trabalho do apresentador Raul Gil? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador Raul Gil, e que Deus lhe dê uma boa recuperação. Se é novo aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.